E a nossa equipe se faz presente aqui na Prefeitura Municipal de Canindé para saber um pouco mais como anda o desenvolvimento da cidade. Essa que está avançando cada dia ainda mais e que está sendo entregue a toda a população, a todos os bairros que antigamente não tinham, a pavimentação. A gente conversa um pouco com o controlador geral aqui da Prefeitura Municipal de Canindé que vai falar melhor como andam os projetos, o andamento das principais obras aqui do município e as ideias e projetos que serão lançados para o futuro de Canindé. Ele fala também sobre o calçamento que está chegando a boa parte do município e aqueles bairros que ainda não tinham e a entrega e a previsão da meta que quer ser alcançada até o final da gestão da Prefeita Rosário Chimenez. A gente conversa um pouco com ele que explica melhor. Canindé hoje em termos de infraestrutura é outro. A Prefeita fez calçamento nos bairros de Santa Luzia, Bela Vista, Campinas, João Paulo II, Canindézinho, Riacho de São Francisco, São Mateus, Can, Alto Guaramiranga, Imaculada Conceição, Santa Clara, Palestina, Conjunto Habitacional, Cachoeira da Pasta, Bairro do Oeste, Bairro do Monte, que você vê que todos os bairros do município de Canindé têm a infraestrutura feita pela Prefeita Rosário Chimenez. E se a gente for para a zona rural, lá nós estamos na Vazanque do Curu, Caiçara, Tajinos, Iguaçu, Esperança, Salitre, Bonito e Boa Vista dos Caulas. Quer dizer, juntando todos esses calçamentos, sede e zona rural, a Prefeita já está fazendo 132.573,18 metros quadrados de pavimentação. É uma coisa fantástica, é um recorde que eu acho que nenhum prefeito vai alcançar a fazer isso. E a sua meta é de entregar ao governo, no próximo ano, com quase 300 mil metros quadrados de calçamento, que aí Canindé vai ficar quase os bairros sem faltar fazer calçamento. E outra coisa, se a gente analisar o que a Prefeita Rosário já fez nesses anos, só para você ter uma ideia, só de aquisição de bens, foi na faixa de R$ 6.978.735,70. E obras e investimentos no município passou a casa, no ano passado, de R$ 22.571.164,81. No total de investimento, no ano de 2022, só o ano de 2022, que já encerrou o balanço, um total de R$ 29.574.954. E, além disso, a Prefeita pegou o município com muitas dívidas, com muitos débitos, e agora ela está normalizando no seu período, que é uma coisa que não pode deixar de pagar, que é o que os outros prefeitos deixaram o rombo aí para ela pagar. E, assim mesmo, ela já vai amortizando uma dívida de R$ 7.037.620,52, e só no ano de 2022 foi pago dívidas do município que as outras gestões deixaram. Então, se a gente analisar, é uma prefeita que realmente está fazendo um trabalho de moralização, de respeito à pessoa, ao cidadão, que requer melhorias para o seu município. Ela está demonstrando tudo isso. Você veja os embelezamentos nas entradas da cidade, ali no conjunto habitacional, que era um chiqueiro ali, a entulho e tudo. Hoje você vai lá, os carros parando, turista parando para tirar foto. Eu amo Canidé. Coisa que fica na história. Você entra agora, ela está terminando aí, concluindo a entrada ali do Canidézinho também, que era horrível. Agora vai ficar a porra mais linda ali. Se a gente for para a iluminação pública, Canidé é uma cidade triste, as luzes apagadas. Hoje não, tudo é claro. As avenidas, tudo são luz de LED. Inclusive, ela concluiu agora ali da ouvidoria até a faculdade de medicina para que as pessoas possam fazer suas caminhadas com tranquilidade e ficar um dia. Quer dizer, isso tudo chama-se investimento, que a prefeita Rosário Chimenez está fazendo na sua gestão. Não vai parar por aí. Já, já vai entregar a rodoviária, que está ficando uma coisa fantástica. A sala de cinema e a praça, que é a conhecida praça do CSU, Mendes Cordeira, ali vai ficar uma coisa linda. E tem outras obras em andamento, como o galpão da agricultura familiar, que vai ser feita, as quadras ali na Praça da Melada. Enfim, a prefeita trabalha. E, além disso, a única prefeita que fez cumprir rigorosamente o calendário de pagamento. Ontem terminou, dia 10 de maio, o pagamento do mês de maio do Fundo Geral. E hoje termina a saúde e liquida o mês de abril. Quer dizer, uma coisa fantástica. Outro detalhe muito importante que o povo de Canidé tem que saber, é que a prefeita aboliu, desde o dia 1º de janeiro de 2017, cheque. O prefeito saia com o cheque na mão, fazendo compra e tudo. Hoje não existe isso na gestão Rosário Ximenez. É o respeito com o dinheiro do povo. Tudo são pagos através de transferências bancárias. Pessoa física, CPF. Pessoa jurídica, CNPJ. Para dar uma tranquilidade de demonstração da lisura. Hoje nós temos um controle interno extraordinário, onde fiscaliza tudo e tudo passa pelo crivo da controladoria geral. No caso, somos nós. Tudo, tudo, todo tipo de pagamento passa pela gente, para a gente deliberar. Isso tudo tem uma rotina a ser seguida. Antigamente era direto, mandava pagar e cheque e tudo. Hoje tem respeito, hoje tem moralização, hoje tem respeito com o dinheiro do povo do município de Canidé. Também, a gente quer até falar para quem está nos acompanhando, se você tem a sua rua, está aí, ainda ali na terra, né? Tenha paciência, um pouco de calma, que o projeto está chegando para avançar ainda mais o Canidé em todos os momentos, né? Em todos os... Cerca da cultura, cerca, como o senhor falou aí, do cinema, que vai vir também trazer entretenimento, como também avançar em todas as partes, em todas as secretarias. Não é isso também? Não, não tenho dúvida. Eu também, porque ela agora vai estar fazendo um planejamento, que a prefeita Rosales Ximendes, ela trabalha com planejamento. E eu digo não planejamento constitucional, que é a LDO, a LOA e o PPA. Esses são os planejamentos obrigatórios por lei, mas ela tem um planejamento estratégico. E nós vamos terminar a gestão de Rosales Ximendes, ela vai entregar todos os bairros de Canidé com tudo, com o calçamento e aonde poder fazer praça, ela ir lá fazer as praças, né? Para beneficiar aquelas comunidades. Então, um projeto avassalador, coisa que nunca ninguém imaginou em Canidé. Uma coisa é antes de Rosales Ximendes e outra coisa é depois de Rosales Ximendes. O Canidé vai ficar extraordinário, no desenvolvimento extraordinário, que é para dias melhores. Minha emprega aí, vem muita coisa, que é em torno da estátua de São Francisco, quando concluir. Quantos empregos não vão ser feitos ali? A empresa, aqueles box, aqueles negócios, tudo. As fábricas, ela está aumentando aí para conseguir mais emprego também, tudo. A rodoviária, quando entregar, é a emprego e renda que se acostuma e se aproxima mais ainda para o desenvolvimento socioeconômico do município de Canidé. Como foi falado aí para o seu Edirio Ximendes, que é o controlador geral aqui da Prefeitura Municipal de Canidé, e que tudo passa por ele para que possa ser liberado o andamento da obra, ele fala aí que o Canidé só tende a crescer ainda mais. A prefeita Rosales Ximendes está realmente trabalhando e fazendo com que a gente avance, o Canidé continue avançando. Foi falado também que aqueles bairros que ainda não receberam o calçamento, mas que você tenha um pouquinho de paciência que está chegando aí na sua rua. Eles estão em projeto agora no bairro do Canidézinho, fazendo a pavimentação em boa parte daquelas ruas. Já foi entregue o bairro das Campinas, que era uma das obras mais esperadas por toda a população de lá, era a pavimentação e foi entregue. E a gente teve a oportunidade de estar lá e ficou realmente muito bonito. Então, é o Canidé avançando ainda mais através da Prefeita Rosário Ximendes. As obras estão a ser entregue, como foi citado, e ontem você acompanhou aqui no programa sobre a rodoviária municipal, que já está no andamento final para ser entregue. O cinema também, que era uma das obras que a população esperava bastante, também já está no ponto de ser entregue à população. Então, é a Prefeitura Municipal juntamente fazendo com que o Canidé avance ainda mais. As imagens é de Paulo Victor. Eu sou o Lucas Martins, retornando para os estúdios.